Meu papai É um coração partido E as ilusões Estão todas perdidas Os meus sonhos Foram todos vendidos Tão barato que eu nem acredito Ah, eu nem acredito Que aquele garoto Que ia mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora as festas Do Camonde Meus heróis morreram de overdose Meus inimigos Estão no poder Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver